Bom, eu fui um pouco ingênuo, né? Eu achei que seria mais fácil. Não foi. Foi bastante difícil. Até porque tinham barreiras, principalmente financeiras, que eu não poderia fazer um cursinho presidencial. Aí eu tive que estudar sozinho. Bom, meu nome é Claudio Felipe, tenho 20 anos, sou de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Então, costumam falar que só não passa quem desiste. Realmente eu creio que isso seja verdade. Eu não desisti e passei. E eu talvez tivesse os motivos para desistir. Mas eu já tinha estudado bastante, já tinha me dedicado, já tinha me desmotivado. E eu achei que eu tinha que levar uma recompensa disso. E não parei por ali e a recompensa veio, que foi a aprovação. Porque eu não conhecia o ITA, eu conhecia as questões do ITA. E foi aquelas questões difíceis que me levaram a pesquisar o que era o ITA. E ali eu descobri o desafio que eu ia levar para os próximos anos. Bom, é assim, eu vim de escola pública. Então eu precisei, tipo, formar toda a minha base. Eu acho que essa foi a maior dificuldade. Eu tive que, primeiramente, procurar os livros. E, assim, eu não tinha dinheiro, então tinha que ser pela internet. Então eu levei muito tempo para construir a minha base. Aí cheguei no final do ano. Não sei se eu... com certeza eu não construí a minha base sólida. E estava despreparado para a prova. Aí eu busquei refinar o conhecimento que eu tinha. Foi resolvendo questões. Aí eu cheguei nessas questões difíceis. Aí eu vi que eu não sabia fazer. Aí só que eu não tinha a ideia de que eu não precisava acertar a prova toda. Eu achava que eu tinha aquela questão difícil. E eu não podia me dar o luxo de deixar ela sem fazer. Aí eu passei a buscar coisas... outros livros. Aí eu perdi mais tempo de novo tentando adquirir conhecimento. Quanto eu deveria ter mais prática de resolução de prova. Bom, então, a vantagem de estudar pelo quadro é que ele é cômodo e acessível. Cômodo porque você pode assistir as aulas em qualquer horário, qualquer dia da semana. E tem um roteiro a seguir. Ele tem as atividades que você tem que fazer. Tem qual nível que você deve chegar. E tem um simulado. Os simulados são muito importantes. Eu acho que foi o que praticamente me deu segurança na hora de fazer a prova. Fazer os simulados durante o ano todo foi o que principalmente teve uma diferença entre quando eu estudava sozinho e quando eu estudava com acompanhamento. Foi ali que eu vi que tinha diferença. E que foi um erro, o maior erro que eu cometi. É, assim, velocidade. O que eu aprendi assistindo aulas era muito mais rápido de aprender sozinho. E também tinha os simulados semanais. Eu não fazia simulados. Porque eu pensava assim, eu ia primeiro construir a base, depois treinar. Só que os simulados geralmente vêm desde o início, sem construção da base. Porque ali você já começa a praticar. E o que é o que é importante. Você já começa desde o início sabendo como é que é a prova. Mesmo que você vá muito mal. Mas é bom começar a fazer desde o início as provas. É, assim, dizem que as questões geralmente são repetidas. E é por isso que você deve fazer muitos anos de prova. Ano passado isso ficou muito mais evidente. Porque tinha uma questão praticamente idêntica. E ali você chega à conclusão que realmente. A solução para você chegar, progredir e conseguir fazer uma boa prova. É fazer muitas provas antigas. Porque vai ter uma questão ou outra que vai ser parecida. E naquela questão seu não vai perder tempo. Quando eu estudava sozinho. Quando eu estudava sozinho eu não fazia o simulado. Eu não fazia uma preparação. Eu comecei a fazer provas antigas ali no final do ano. E eu não fazia como forma de simulado. Eu fazia como se fossem questões normais. Não tinha tempo. Não tinha aquela vontade de fazer a prova. Fazia uma questão. Saia, ia beber água e fazer outra coisa. Mas fazendo simulados você tem aquele tempo regrado. Você vai saber escolher as questões que você tem que fazer. Você sabe quais questões você não deve fazer. E ter uma noção ali de mais ou menos quanto tempo você tem que levar em cada questão. Bom, eu errei muito durante a minha preparação. Mas é normal que quando você chega ao final de qualquer processo. Você chega a algumas conclusões. As minhas conclusões talvez sirvam de sugestões para os próximos alunos. Que é estudar sozinho e passar é possível. Mas é muito difícil. Então eu sugiro que se você puder ir para um presencial, vá para o presencial. E se não puder, faça online. O online é tão bom quanto o presencial. Com a diferença de ser mais barato e acessível. Que seria o que eu faria. Porque eu não tinha condições financeiras de um presencial. E outras coisas também é de que não alope. Pode fazer as questões básicas. Faça muitas questões. E porque você não precisa acertar a prova toda. Para a gente ver questões difíceis na prova, você pode deixá-las sem fazer. Deixe-las por último. Porque vai passar quem fazer as faces. Se você errar uma face, pode ser que você não consiga fazer o resto da prova. E não passar. Assim, o bom do quadro é que ele é acessível e cômodo. Porque cômodo que você pode assistir em qualquer horário. Não tem essa restrição. E você também pode assistir quantas vezes quiser. Eu tinha certa dificuldade em talvez entender da primeira vez. Então, a repetição dos vídeos garantia que eu compreendesse o que estava sendo passado. As revisões também são muito úteis. Na internet, geralmente, tem sempre a resolução escrita da prova. Que são os cursinhos que fazem. Mas há uma certa diferença de você ler a resolução. De acompanhar como é que se deu o raciocínio para chegar naquilo. Ver o professor falando ao resolver a questão. É o que principalmente ajudava nessas revisões do quadro. Eu comecei estudando sozinho. E era muito difícil conseguir um roteiro exatamente do que você tinha que fazer. Com o quadro, eu tinha mais ou menos o que eu deveria fazer. Tinha as atividades diárias, as semanais. Tinha os simulados. Isso me ajudaria bastante. Porque me daria um destino a seguir. Daria um caminho. Porque eu não tinha estudado sozinho. Assim, mais uma confirmação de que o que eu estava fazendo estava dando resultado. E que eu estava progredindo. Então, talvez eu não devesse parar. Talvez eu estivesse errado quando eu pensei em desistir. Quando eu estava desmotivado, eu tentava pensar nesses resultados bons que eu estava tendo. E era isso que não me levava a desistir. O que aconteceu muitas vezes. Bom, eu já estava confiante. Porque eu tinha conferido os gabaritos já. Eu estava com uma boa pontuação. E comparando com o resultado dos anteriores, eu sabia que isso era superior à média de aprovação. Aí, assim, já estava esperando já. Foi feliz. Assim, eu não tinha vindo no Ita ainda. Eu não conhecia o Ita. E conhecer aqui foi uma experiência, assim, bastante legal. Eu via coisas que eu não imaginava que fossem tão boas. E, assim, o que dizem é verdade. Tchau, tchau, tchau.